O que é barato? É tudo bom, tá? Obrigado. Dá um caldinho pra ver como você desce. Tudo chato. Você viu agora o tamanho da cabeça? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Cê tá bom. Por que não tem um tímido? Estão muito. Cê tá bom. Tá bom. Cê tá bom. Cê tá bom. Cê tá bom. Tá bom. Tá bom. Isso aqui é o dinheiro. Não vai falar pra levar. Não vai falar pra levar. Isso aqui é o dinheiro. Mas não é bem assim. Não vai ser diferente. Não vai ter pedido. Jamais. Obrigado.